Se eu tenho 5 VINHÁ Dá pra me dar uma? Não seja SÓRI BABY Já estamos brincando de historinha Você não tem 5 VINHÁ É só uma suposição E que que é isso? É um supositório. Não... Nós estamos apenas... Supondo! Que isto seja uma cadeira! Vamos continuar? Se eu tenho cisco no olho... E como? Olha senha! Com quantas... Vinhas... Eu fico? Para você, Tico! Para mesmo pergunta, professor! Se eu tenho cisco no olho... E como? Olha senha! Com quantas... Cíclimas caem? Uuuu... Uuuu... Responda você, chachulice! Com quanta que eu fiquei? NENHUUMAAA! Que negócio é esse? Não tinha nada... Cis... Mas suponhamos... Que isto seja uma cadeira! Isso sim! Você fica com essa cara de chuteira! Eu fico... Como descarga desarranjada! Mas vai virar a Ariana Grande! E ela lá é? Tem meninos mais... Felizes! Seque! E eu vou sair um momento! E ela lá é? Se eu aposto que você não tem coragem de desenhar a cara da puta... Desenhe-se isso! E esse desenho que eu tô fazendo não parece com ela! Parece mais um... Seu Madruga! Tl... Que bosta... Só podia ser um chachulice... Foi sem querer... Querer... Tl. Tl. Gostei que ele te bateu! Tl. 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 Tl!!! Vai ter uma duveta alha Se finge na luteca como se quer E aí... Nããão... Que legal não... Tinha que ser um xixi... Jura se... Foi sem querer querer... Já começou... Não começou! Não me diga que veio cobrar o aluguel! Imagina não! Eu vim conversar a respeito do mundo inteiro! Ah! Não seja palhaça! Eu vou cobrar o aluguel! Espera um momento! Olha, eu o acompanho para evitar que se perca no caminho! Os animais que comem carne se chamam carnívoros! Tem que fazer um trabalho para a escola! Os animais que comem carne se chamam carnívoros! Os animais que comem insetos, insetívoros! Os que comem doces se chamam docívoros! Que bom sim! Você sabe como se chamam os animais que comem de tudo? Ricos! Tem que guardar o seu dinheiro aqui debaixo do meu colchão! Eu posso ficar aqui amanhã inteirinho! Tô bem menino! E ela lá aí! Agora vamos continuar com a nossa obra de geografia! Aqui temos uma bola! Se acordarmos pelo meio, como é que fica? Olha só! Olha só! E agora vê se para de chorar! Olha o que você fez na barriga do senhor barriga! Não fica com vergonha! O que a gente faz nesses casos, senhor barriga? Pergunte ao Kiko! E você agora? Vai lavar o paletal do senhor barriga? Me dá isso aqui! Melhor eu levar para a lavanderia! Pode deixar que eu lavo pessoalmente o seu paletal! Sim! Mais uma razão para eu levar! Onde está o sabão? Chaves! Vai buscar! Você está esperando a minha senhora de casa! Muitas vezes eu já disse que as janelas não são para pintar! As janelas são pintadas! As janelas são pintadas! As janelas são pintadas! São pintadas! São pintadas! São pintadas! Chaves! O que você está fazendo? Foi você que mandou! Eu disse para você limpar a janela! Não! A barriga do senhor paletal! Olha não! Foi sem querer querer! Tinha que ser um chachurece! Tudo que acontece você expõe a culpa no chachurece! Paga isso! Está bem! Está bem! Está bem! Está bem! Me dá isso aqui! Foi sem querer querer! O que aconteceu aqui? Ele me bateu comigo! Meu filho! Eu nunca mais faço isso! Não se junte com essa talha! Talha talha! Seu chapéu! Eu quero essa janela bem ridícula! Queriam que lavar a barriga do senhor paletal! O que? Por que não ajuda? Tentei o sabão! Tentei o sabão! Tentei o sabão! Que bosta! E você é bem, Kiko! Eu ainda não encontrei o meu sabão! Você acha que eu sou todo? Queria ver que limpa e bonita ficou a nossa janela! Deixa assim! Eu vou pra minha ca... Não, 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 não! Não suporta mais! Eu não suporto mais! Ah! Já volamos uma coisa pra que ninguém volte a sujar sua janela! Veja! É proibido sujar! Isso aí permanece na magü 상태! É ó... Tempris é muito bom! Tenta caters Praia!